O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é? O que é? A gente parece que você não conseguiu se tivesse a curar esse ano com quem ele está. O que é? É uma coisa que eles me ajudaram a fazer com esse ano. Eu sei se o que é que você possa ligar nesse ano. Não sei se... A gente não precisa de um sistema de transporte, não sei se você quiser. Você está a... O que é? O que é que você está a tutelar? O que é que você está a tutelar? Eu sou a UTIC機関? Você sabe o que está dizendo. Tem alguma coisa que tem. Se você não tem UTIC機関, não tem problema. Você precisa de aqui. Se você não tem alguma coisa que tem aqui, não tem alguma coisa. Não tem alguma coisa que você não tem aqui. Aqui? E aí E aí E aí E aí E aí Você está, que você está no arraçado? Você está no arraçado? A companhia... Mas você pode ter que se descanso. Agora, meu pai, o Maí, está no arraçado. Mas, provavelmente, os companheiros dos EU-TICS do mundo já estão no meio. Os companheiros dos EU-TICS do mundo? Então, você está no arraçado. Eu sou um companheiro de EUTIC. Eles foram levados todos. Os recursos da W.E. da cidade. E a vida da vida. E a minha irmã, TESLA. Eu sou o seu corpo... O que é o 6番? Não! Isso é um fogo de fogo de fogo de fogo! É o Riu-Poldo! Você é o cara que você não tem, você não tem que ter o que você não tem, mas você não tem que ter de fora! Riu-Poldo? Riu-Poldo é o O-Tec que gosta de Tesla. O O-Tec é o meu irmão de Riu-Poldo. O O-Tec é uma guerra contra o O-Tec. O que você está fazendo? Xion! Sim. O O-Tec é um maluco, mas você vai entrar no caos para o seu lugar. É isso aí? Sim. Eu não me perdi a pena. Se você está em frente, você vai parar de voltar para o seu lugar. Entendi. Ah, o O-Tec, o nome é? Eu? O meu nome é Aizen-Megas.